E durante todo o dia, alunos do curso de Psicologia da Faculdade Católica, em parceria com a Prefeitura, realizaram uma capacitação voltada aos cuidadores de crianças e também adolescentes. A ação reunia cuidadores de crianças e adolescentes do Núcleo Integrado de Atendimento à Criança e também do Acolhimento Institucional para Adolescentes. Um espaço aberto para debater melhorias e atenção à saúde mental. A pandemia impactou diretamente todos os indivíduos, então é necessário ter esse cuidado com o cuidador, cuidar de quem cuida, ter esse olhar para o cuidador, para ele que está acolhendo esses indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social. Uma das principais políticas que nós temos é justamente a política de capacitação permanente. Uma educação permanente permite que os conhecimentos teóricos consigam se aplicar na prática com total excelência. E principalmente para os cuidadores, as pessoas que realmente estão na prática, vivenciando e tendo que efetivamente exercer a assistência social, a cidadania e o cuidado com o próximo. Para Seissa Alves, extensionista de psicologia, a abertura do espaço de diálogo garante um melhor atendimento e uma compreensão ainda maior de como acolher ou ajudar a criança ou adolescente a sair deste acolhimento. É muito importante que as pessoas passem a ter consciência de que se elas vão para cuidar uma instituição de acolhimento, cuidar daqueles adolescentes, crianças e até adultos, né? Eles precisam sim de uma capacitação, porque chegam demandas que de fato eles não estão preparados e se eles não estão preparados, como que eles vão saber lidar, como que eles vão saber acolher aquela demanda X que vai chegar, né? Então, por essa razão é muito importante as capacitações para que eles entendam, compreendam as formas que eles poderam acolher. O encontro realizado durante toda esta quinta-feira em dois horários é que no centro administrativo foi justamente para falar sobre os cuidados. Mas não apenas os cuidados com aqueles que mais necessitam e buscam este acolhimento. Principalmente também o cuidado com aqueles que fazem o acolhimento. Essas mulheres, por exemplo, que estão participando da capacitação, estão entendendo e também debatendo um pouco sobre a convivência diária e principalmente como fazer esse acolhimento, também se cuidando. Os usuários do acolhimento e da proteção especial vão desde 0 a 17 anos e que precisaram ser afastados do convívio familiar em decorrência de violação de direitos.